Eles zoaram comigo quando eu disse que era pobre e era feliz Se eu sou pobre já sou feliz, terá se eu fosse rico já tava muito Aquela risada, aquela maldita risada Mas hoje tudo vai mudar Hoje eu vou fazer aqueles lixos chorarem Hoje eu tô dark Porque agora Agora eu vou Olha Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai O que é isso? Ah vai se fuder Ah ruim caga bala Ah ruim de caraca Ah caga bala Chore Chore mais Ainda não é o suficiente Ah mano O que é isso? O que é isso? Ruim aqui Para A mulher do meu Ah É um nojo É um nojo essa merda mano Chora mais Ai pera Chora meu Tá escondido Meu Deus Tá escondido Meu Deus do céu mano Não que você tá escondido cara Os campers Eles serão todos derrotados Tem dois Só um mano Mano o cara tá ali Não sai dali velho Tchau 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 Vai papá Essa vai ser uma vingança com estilo E sem o mínimo de dó dos meus inimigos Uh Ah Ah Meu Deus do céu velho Meu Deus do céu velho Caramba E aí Tchau 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 Ignorem meus amigos Eles não são um Dark como eu Tchau 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 É bom, mano. O cara... Vai ser aqui, né? All-Hack lixo, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha o All-Hack dele. Se li... Olha! Aí, ó. Impossível. Olha isso, mano. Impossível isso, olha. Tomando dor, mano. É mesmo, véi. Ó. 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 Caraca, tá deslindo. Limpando todo mundo aí. Que pena que tá sendo tudo isso, bitch. Por mim, todos os carinhos. Ó. 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 Hack, hack, hack. A verdade é hack, mano. É hack. É... As vezes tem que dar uma incentivada. O cara quer falar, mas tem vergonha. Hahahaha. Tá um pouco... Pô... 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 É... 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 Eu não quero... Hahahaha